Imagina uma pizza. Imaginou gostoso, né? Sexta-feira é dia de pizza, não é? Combina com a molecada, ó. Sexta tem pizza. Pode ser grande, média, pequena, gigante, tanto faz. O que muda é o número de fatias. Concorda? Mas não é a pizza que a gente vai mostrar hoje aqui no quadro Comida de Rua, não. Aquela tradicional, redondinha. Nem a quadrada. Não, é no cone. No cone. Enrola a pizza e ó. Merenda ela. O Marcelo Borges foi conhecer essa novidade. que tá fazendo um maior sucesso lá no Sítio Cercado. Alô, povo do Sítio Cercado. Tem coisa nova pra você aí. Pizza no cone. Será que cola? Comida de rua. Pizzas montadas em formatos de cone. Uma delícia que você encontra neste comércio no bairro Sítio Cercado, na região sul de Curitiba. É novidade. É a partir de agora, só aqui no Balanço Geral. O nome do negócio até rimou. Vovó Ivone. Pizza cone. O nome, para homenageá-la, deixou a Ivone bem feliz. Achei ótimo, né? Pensou meu filho fazer uma coisa dessa pra mim? Wagner trabalhava com seguros. Na crise, resolveu inovar. Eu encontrava as pessoas e perguntava, né? Perguntava que nem pra você, assim, se fosse pra você abrir um negócio, mas o que você acha que dava certo e tal, né? Fui perguntando pros amigos, né? Pro pessoal. E cada um dava uma ideia. A ideia da pizza em cone foi do namorado da filha do Wagner. Uma viagem que eu e a minha namorada fizemos, a gente conheceu a ideia, viu em Florianópolis, achou bem bacana. E quando ele perguntou o que ele podia abrir de um negócio diferente, um negócio novo, eu comentei com ele que a gente achava bem bacana. Logo ele abraçou a ideia, foi, correu atrás de tudo e montou o negócio. E hoje, graças a Deus, tá se dando bem e tá indo bem as coisas. No cardápio, vários sabores. Eu gosto dos sabores mais fortes, né? Que vai de calabresa e bem. E agora estrogonofe também. É um novo aí que a gente tá lançando, né? Lançando hoje. Vamos fazer um de cada? Podemos fazer um de cada. Claro, aceitei a sugestão. Todas elas são montadas em uma massa de pizza pra lá de diferente que é feita em formato de cone. O cone com o estrogonofe tem carne bovina, champignon, orégano, batata palha. Na segunda, além da calabresa, tem mussarela, catupiry e orégano. E pra fechar, tem a de bacon, que vão bacon, milho, mussarela e batata palha. Os três cones são levados ao forno e ficam nele por aproximadamente 20 minutos. Bom, uma matemática rápida. Se um cone equivale a dois pedaços, duas fatias de pizzas tradicionais, eu comi já duas, e vamos para quatro fatias, então, que eu vou experimentar o de calabresa também. O negócio foi montado há um mês e a novidade já dá o que falar nas redes sociais. O Paulo mora em outro bairro, mas já virou cliente. Eu moro lá no Cajuru e eu gostei da ideia. Vale a pena. Vale muito a pena, vale muito a pena. Gostei. Já a Camille prefere os cones com sabores doces. Sério, tem que experimentar o de dois amores, isso é uma maravilha. E é muito bom mesmo. A gente vem de outro bairro, veio até aqui, conheceu e já voltamos várias vezes. Já é a quarta vez que a gente vem e adoramos muito. Cada cone custa em média 10 reais. O vovó Ivone Pizza Cone abre todos os dias. das 4 horas da tarde às 11 horas da noite. E está localizado na Rua Celeste Tortato Gabardo, número 2000, no bairro Sítio Cercado, em Curitiba. Para pedidos pelo delivery, o contato é o 987099780. Então eu convido todo mundo aí para vir experimentar a novidade. Quem tem experimentado, tem vindo novamente. Isso que é satisfação. A gente sabe que a pessoa está gostando, né? Experimenta e vem novamente e é que está dando certo. Só quatro pedacinhos, Marcelão. Estava com muita fome ontem, né, neném? Bacana demais a ideia. É diferente. Está aí, ó. Vovó Ivone Pizza Cone, o telefone está aí, fica ali na Celeste Tortato, número 2000, no Sítio Cercado. Vá lá e leve sua família. Eu tenho certeza que vocês vão ter bons momentos. Diferente. Tem que reinventar. Pizza no Cone é diferente. Tchau.